Promoção na rádio número 1 Um kit de Valéria Queiroz Depilação, maquiagem e sobrancelha Foi uma ganhadora Não foi, Bruno? Verifica aí Ana Paula Carinha Ganhadora Ganhei um brinde Na de Valéria Queiroz Depilação completa, sobrancelha e maquiagem É o que você vai dividir comigo que você escutou no meu rádio É o que? É que brinde esse pro meu rádio É que movimenta esse pro meu rádio É que eu movimenta esse pro meu rádio aí Ela ganhou uma promoção aí escutando no meu rádio É, seu cara, eu ganhei uma depilação Sombra pra fazer a sombra Seria uma maquiagem, não, não quer que eu divida com ele Só coisa de mulher Meu filho, você tá doido ou não? E o que foi, papai? Quer coisa de mulher pra quê? Eu vou levar ali mais ela, papai Vai não, seu cara Vai não, ele quer pra ele, eu não vou dividir Se você não dividir também, eu nem tô lá, dizendo que você... O rádio, eu escutei aqui sozinho Você tava lá dele? Não Eu vou sozinha, você não vai Você vai, eu vou chegar lá, você vai ver, viu? Além de recanhar junto Desliga ali o sol